Anos 80, anos 90, jeans rasgado, óculos escuros, jaqueta de couro, vamos dançar? Hoje é dia de George Michael. Tá aí o grande hit dele, uma delícia de ouvir e dançar. E o clipe dessa música foi quando o George Michael lançou a sua identidade visual. Ali os jeans apertados, da Leves, né, justinhos, o brinco de crucifixo, os óculos de aviador que se tornaram a marca dele. A música saiu no álbum de mesmo nome, Faith, de 1987, que aliás foi o primeiro disco do George Michael e um sucesso tremendo. Emplacou vários singles no topo das paradas e levou o Grammy de melhor álbum daquele ano. Vamos com mais uma desse disco então, I Want Your Sex. I Want Your Sex. Finalzinho dos anos 80, esse álbum de estreia do George Michael de 87, pra mim imprime muito o que eu ouvia nos anos 90, quando eu era pré-adolescente. Muito, muito bom. Aliás, essa música originalmente tem três partes, totalizando 13 minutos de canção. E a gente só tocou aqui uma dessas partes, né? Se você quiser ouvir a canção inteira, é só procurar na web por Monogami Mix. E a gente continua nessa delícia de hits de George Michael tocando Wake Me Up Before You Go Go. Wake Me Up Before You Go Go Gente, como eu cantei essa música na vida! É a música do One, a dupla formada pelo George Michael e o Andrew Ridley. Entre os anos de 81 e 86, também é deles a balada Carol's Whisper, hit mundial. E eu acho que todo mundo reconhece essa música logo nos primeiros segundos. Carol's Whisper, eu confesso a vocês que assim, eu tenho um sentimento dúbio em relação a minha vida. Eu tenho uma memória afetiva com ela, eu lembro muito também da minha adolescência, acho lindo e tal. Ao mesmo tempo, eu acho muito cafona essa música. E quando toca na rádio, eu brinco, meu Deus, isso é do George Michael mesmo? Aí o Gabriel que trabalha aqui com a gente, que faz os vídeos que você assiste desse programa do Minha Canção no YouTube, no meu canal de YouTube. O Gabriel estava contando que estava no cursinho e daí ele colocou play sem querer nessa canção e o fone de ouvido estava desconectado. Ele deu mau contato, então a classe inteira ouviu aquele intro de saxofone. E ele ficou morrendo de vergonha. Eu imagino que já deve ter acontecido com você alguma coisa parecida, não é? Voltando aqui para o programa, Carol's Whisper, que é a balada do George Michael e do Andrew Ridley, eles formavam essa dupla pop, o One, né? Antes da carreira solo do George Michael. E dá para dizer que foi aí que o George Michael aproveitou para experimentar tudo o que ele queria. E aí, você disse que era, não era nada, que era. E aí, você disse, olha a horror sobre o Wham! Que ninguém nunca teve credit de fark, nós estamos todo o tempo. Como é, todo o país dizemos com essas duas igrotas? Eu sabia como fazer essas recordes e como fazer elas me deixavam de sair da radio. Essa dependência em relação ao próprio trabalho seria muito importante para ele alguns anos depois. Durante sua carreira, o George Michael brigou várias vezes com as gravadoras e foi cada vez mais buscando o seu controle do que ele fazia como artista. Eu sempre respeitei muito o George Michael por isso. E no segundo álbum solo que ele lançou, o Listen Without Prejudice, volume 1, de 1990, Ouça Sem Preconceito, maravilhoso o nome desse disco, George Michael tentava mudar um pouco sua imagem, assumindo uma postura mais séria. O disco foi muito bem recebido pelos críticos, mas comparado ao sucesso absurdo do primeiro disco, esse vendeu bem menos, foram 8 milhões de cópias contra os 20 milhões que o Faith alcançou. Faith foi realmente um sucesso. Nesse álbum tem uma canção que eu adoro, que é Hill The Pain, e o George Michael chegou a cantar com Paul McCartney. Eu queria tocar aqui para você dessa versão de George Michael e Paul McCartney. Ah, eu acho tão lindo quando eles falam assim, como eu posso te ajudar? Por favor, me deixe tentar, eu posso curar a dor que você está sentindo por dentro. George Michael sempre super sensível, super afetivo nas suas composições, e sempre tentando usar a voz dele para provocar reflexão, para abrir a mente das pessoas. Vocês sabem que quando eu estava vindo para cá, eu até escolhi essa camiseta, quem assiste no YouTube vai ver a camiseta, que é da Marina Lima, o disco novo da Marina Lima, que fala sobre novas famílias e novas constituições familiares, que todas têm que ser respeitadas. E eu pensei nessa camiseta da Marina Lima porque o George Michael me passava sempre isso, acho que para todos nós, ouvintes de George Michael e fãs de George Michael. E eu sei que a Marina Lima também é fã de George Michael, então foi uma homenagem que eu fiz para a Marina e para ele, para a gente sempre respeitar esses grandes artistas que fazem a gente refletir e abrir a nossa cabeça contra qualquer tipo de preconceito. E em meio a todas as brigas que o George Michael tinha com a gravadora, ele chegou a se recusar a dar entrevistas e aparecer em videoclipes. Mas aí ele brilhou imensamente quando ele cantou com o Queen em 93, no estádio de Wembley, num show em homenagem ao Freddie Mercury, falecido dois anos antes. Ai, que coisa linda, Somebody to Love, essa versão ao vivo. Vocês sabem que muita gente que era fã de Queen e não conhecia o George Michael passou a conhecer o George Michael por conta dessa versão de Somebody to Love. E outra parceria bem famosa é do George Michael com Elton John, que já rolou no Minha Canção. Agora eu vou tocar um trechinho para a gente relembrar Don't let the sun go down on me. Don't let the sun go down on me. Vale muito a pena ir para o YouTube agora, ir para a web, correr atrás desse clipe ao vivo, desse registro ao vivo, porque quando entra o Elton John, assim, no meio da música, é uma aparição meio surpresa e, nossa, é de chorar. E a minha querida amiga Astrid Fontenelle vai falar um pouquinho deste fenômeno dos anos 90, porque anos 90 ela era a VJ da MTV e ela sabe tudo dessa época. Que prazer falar de George Michael. Eu sou apaixonada por ele. Toda a graça que eu tive nos anos 90, nas pistas de dança, eu devo a George Michael. Eu pude vê-lo duas vezes, as duas únicas vezes que ele teve aqui no Brasil, no Rock in Rio. Eu fui ver na pista para me acabar de dançar. São muitas as canções que eu lembro de estar na pista e me acabar. Desde antes, né? O Wake Me Up. Wake me up before you go. Olha eu já dançando. Até a maravilhosa Freedom. Freedom com um pontinho de exclamação. 90 e aquela enxurrada de mulheres bonitas. Um clipe que tem moda, que tem música boa, que tem cheiro de sexo no ar. Então, vamos tocar Freedom, mas vamos tocar bem alto que eu quero dançar. Boa, Astrid! Adorei ter você aqui falando de George Michael. Freedom também é a minha preferida, aliás, um dos clipes mais marcantes dos anos 90. Dirigido pelo David Fincher e com as modelos ícones da época, né? Naomi Campbell, linda evangelista Cindy Crawford, Só Deusas. A gente encerra com o Freedom em grande estilo esse programa. Freedom! Essa música salva qualquer balada. é uma das músicas preferidas da minha vida. George Michael. Que arraso de artista. Que delícia fazer esse Minha Canção. Eu estava devendo para vocês, né? Desde a primeira temporada eu falava um dia a gente vai ter George Michael no Minha Canção. E esse foi o dia. Bom, até semana que vem. Indo acolá, social à Romans 30. Fui. Que delícia foi. A CIDADE NO BRASIL